Olá papai, olá mamãe, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula tem por objetivo juntar a consoante P com as vogais. Durante a realização da atividade proposta, que será completar as palavras com a família silábica da letra P, 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 Peço a ajuda de vocês para que observem se seu filho ou sua filha consegue realizar a escrita das sílabas corretamente e se conseguem fazer a identificação da consoante e da vogal, identificando a sílaba formada de acordo com o seu som inicial. Lembrando que estamos ministrando as nossas aulas da melhor maneira possível. Vamos lá? Vamos conhecer as letras! Boa tarde, crianças! Como vocês estão? A Prof. Su está com muitas saudades, a professora Larissa, a professora Maria Sueli também. Hoje a Prof. Suzana trouxe uma atividade muito legal para vocês. Hoje nós trabalharemos com a junção da letra P com as vogais, formando a família silábica. Vocês sabem o que significa essa família silábica? A família silábica é quando a consoante P se junta com as vogais. Quais são mesmo as essas vogais? Vocês lembram? Isso mesmo! A, E, I, O, U. Muito bem, turminha! Quando o P se junta com essas vogais, quais serão as famílias silábicas? Quais serão as famílias silábicas? Quais serão as famílias silábicas que nós formaremos? P com A? Pá! P com E? Pê! P com I? Pí! P com O? Pó! P com U? Pú! Muito bem! Agora a Prof. Su aprendeu uma musiquinha muito legal da letrinha P. Vamos cantar comigo? Vamos cantar comigo? É assim! Vamos lá então? Todo mundo junto! A letrinha P é tão bonitinha, com ela escrevemos várias palavrinhas. Ela chamou as suas amiguinhas para brincar de juntar letrinhas. Mas primeiro ela chamou a letrinha A. Como que ficou? Pá! Depois ela chamou a letrinha E. E como que ficou? Pê! E logo aí veio a letra I. Como que ficou? Pí! A letrinha O rolou, rolou, rolou e chegou. Como que ficou? Pô! E por último, quem chegou? Pô! E essa é a família da letrinha P. A criança esperta não vai esquecer. E essa é a família da letrinha P. P com A? Pá! P com E? Pê! P com I? Pí! P com O? Pó! P com U? Pú! Música Música Pá, pe, pi, pop, pú! Pá, pe, pi, pop, pú! Pá de palhaço, pá de panela, pá de palhaço olhando a panela. Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pê de pé, pé de pedra Pê de pé, pisando na pedra Ai, 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 ai Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pí de pinguim, Pí de pipa Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pô de porco, pô de pomba Pô de porco, olhando a pomba Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pú de pulga, pu de pudim Pú de pulga, pulando no pudim Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pá de palhaço, pá de panela Pá de palhaço, olhando a panela Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pé de pé, pé de pedra Pá pé, pisando na pedra Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pá pé, pipa, pu Pí de pinguim, Pí de pipa Pi de pinguim, olhando para pipa Pa pé, pi pau, pu Pa pé, pi pau, pu Pô de porco, pô de pomba Pô de porco, olhando a pomba Pa pé, pi pau, pu Pa pé, pi pau, pu Pou de pulga, pu de pudim Pou de pulga, pulando no pudim Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijo e até a próxima aula!